E aí galera, aqui nós iniciamos a primeira parada, vamos fazer outro passeio de quadriciclo. Se der tudo certo, né? E é muito bonito aqui. Vou filmar lá embaixo pra vocês verem lá. Oi Esther, você tá gostando? Olha a minha filha, eu tenho um barquinho na vela. É, eu marquei a vela, né? Sim, eu tenho uma vela. E aí galera, os quadriciclo já estão ali embaixo. Vamos ver se a gente consegue fazer um passeio neles. Pessoal, vamos fazer um passeio de quadriciclo. A Esther já tá aqui em cima, né Esther? Já tá esperando aí pra gente fazer o passeio. Filha, olha lá os barquinhos lá, ó. É bonito demais, pelo amor de Deus. Que lugar topo. Que bonito isso aqui, viu? Quantos que harus, né, porquê? Não, não tem um passeio de quadrici. Seja final, porque não tem um passeio. Não, obrigado. Nos amores! Vamos lá! Vamos! 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 Olha isso aqui galera! Que top que é aqui ó! Vou mostrar aqui ó! Olha lá! Solta o maconha! Aqui o pessoal tira fotos! Olha lá! Rede para fotos! Toca do pastel! Rio Guaxinim! Olha aí galera! Bem legal! E a Starzinha já tá querendo ir! Filha! Espera tá! Espera filha! Galera fazendo o seu pequenino do lado de lá ó! E aí Giz! Legal aqui! Legal! Vamos tomar banho Giz! E galera! Agora nós vamos tomar um banho aqui ó! Fasso não tá gostando! Beleza! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto